Boa noite a todos, agradeço primeiramente a ANSEC por esse grande prêmio, é com muita satisfação e alegria que recebo esse prêmio, em especial a franquia 5S de emagrecimento que pertenço, sou muito grata a essa franquia e também agradeço aos meus pais, aos meus colaboradores, ao meu esposo que está aqui hoje e ao meu filho por esse grande prêmio e agradeço a Deus por essa imensa alegria de estar aqui hoje. Muito obrigada a todos. Obrigado.